Ainda no assunto elétricos, vamos falar da escuta elétrica que foi um fenômeno de vendas, Ediva Sousa, Ricardo Nunes Birão e Marcelo Zanini. Que potência, hein? Na Índia, essa escuta aí que eu trago agora para vocês aqui, ó. 100 mil pedidos em 24 horas, recorde absoluto, recorde mundial vai até para o Guinness. Isso aí não é uma escuta, é uma lambreta. Recorde mundial de pré-reservas, viu? Foram 100 mil reservas em 24 horas. É a Vespa 220. Moderna. Ula Electric. Ula Electric. Para quem anda de escuta na Viara, como é o meu caso, realmente eu já tive a oportunidade de dar em alguns escutas elétricas e realmente o design dessa não impressiona, não. Ela é um pouquinho a desejar para o que tem. O que estava impressionando é o volume de pedidos e com certeza deve ter sido o fator preço, não o valor. Mas eu acho que é por aí. Para reservar, viu? Era necessário 499 rupias ou 35 reais. Tá aí a resposta da Mobilete. Vai saber se essa reserva vai se transformar em venda, né? Ah, meu amigo. Olha, dizem que treinador ganha o jogo no vestiário, né? Essa daí eu quero ver ganhar jogo no vestiário com essa daí. Ela tem autonomia de 150 quilômetros e velocidade máxima de 100 quilômetros por hora. Acho que é um motor de 2800 watts, né? Pô com o cu aqui, todo mundo se vê que a bicha é feia demais. Não, essa é... Fica a desejar. Porque tem a Volt aí que tem uma moto bonita elétrica, né? Tem. O problema da Volt é só se comunicar para São Paulo, não quer conversa com quem é de outras regiões. Esse é o problema da Volt. Mas é a questão seguinte, ele tem loja à venda aí no Rio Grande do Norte, a Volt? Tem em Natal, em Recife, Jô Pessoa. Tem, tem. Inclusive tem plano de expansão para cá, para o Estado. Pois é. Mas vamos falar nela não, porque ela não quer estar nem aí para a gente. E a vida segue. Quem não está aí para a gente, a gente fala isso legal. Vida que segue. Então... Em Brasília tem uma fábrica de moto elétrica que ele usa, ele não vende a moto, ele aluga a moto. A moto é alugada com bateria também. Assim, você não precisa recarregar. Nos postos de troca, você para a moto, deixa a bateria e pega outra e encaixa no lugar. É um cartucho. Você encaixa no lugar e vai embora. Então, o aluguel está incluso a carga da bateria. Você não gasta nem com energia. Muito bacana. Não gasta com manutenção, não gasta com nada. Muito bom. Show de bola. Eu tenho um assunto para a gente falar aqui. Tem muitas perguntas sobre ainda o Commander e sobre o que a gente vem falando aqui. Vamos colocar a turma que está participando, né? Aqui na nossa super resenha, antes do último assunto. Mas, eu tenho uma mensagem rapidinha aqui também de mais um novo parceiro do Motores, Posto Amigo. E hoje é o dia do amigo, Eliva Sousa, Marcelo Zanini, Ricardo Muniz Birão. Então, mensagenzinha aí do Posto Amigo para vocês, hein? Como o Cortez costuma dizer, amigo de verdade sempre está por perto para facilitar a vida da gente. Como está o tanque? Já calibrou os pneus? Vai precisar de carvão para o churrasco? Amigo é assim, sempre pronto para ajudar. Posto Amigo, sempre próximo a você. Posto Amigo, um abraço para a sua família e a sua família amigo. Falou, Birão. Cortei você, não. Falar em amigo, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Cleber Tinoco, que está na audiência aí. Clebinho, um grande abraço. Você que é amigo de fé, irmão, camarada aí. Verdade. Muito misturado aí, sempre aí. Grande Clebinho Tinoco. Está na audiência prestigiando aí. Turbo Lover. Daniel Ipiranga também, meu sócio da Primer também. Turbo Lover. Grande Daniel Ipiranga. A primeira pergunta aqui da galera do chat era o seguinte, eu acho que era sobre a SW4. Será que o Commander vai tirar vendas da SW4, hein? Acho que não. É o perfil do preço. A SW4 tem um perfil de usuário que é muito específico. Eles são muito fiéis, é impressionante. Porque com o produto, o carro tem forma de que é inseguro, que capota. Ele não é confortável, ele não é tão grande. É difícil de dirigir, certo? E mesmo assim, vende. Não tem razão técnica nenhuma. É totalmente coração. É isso que eu ia falar. Eu acho que o que tem muita diferença vai ser a questão do preço, né? Porque normalmente eles vão entrar em uma linha muito próxima. Então, é questão talvez do fator preço. Mas esse fator preço, ele não vai representar um volume para dizer assim, vai ter uma migração de clientes SW4 para a Grand Command. Eu não acredito por conta exatamente dessa linha de fidelidade do bastidor, do pós-venda que a Toyota tem com muita maestria. Eu não acredito que vai migrar. Vai ter questão preço, sim, mas eu acho que não vai ser um grande apelo, não. Tem que ser a animação. Então, apesar da qualidade da SW4, eu acho que o Commander vem aí com tudo. Pelo que a gente viu aí nas imagens, me pareceu um acabamento superior. E também design, eu acho que design também vai ser uma coisa que vai chamar bastante atenção. Mais do que a SW4. Mas, como um futuro novo Toyota Lover, eu acho que tem isso que vocês estão falando, né? De fidelização de cliente, né? A Toyota consegue fazer isso muito bem, com excelentes produtos. E esse é mais um produto de sucesso aqui no Brasil, mesmo custando muito mais caro, sendo um produto específico de nicho. Mas o Commander vem aí, eu acho que a Toyota precisa ficar de olho. O Carlos Eduardo de Souza Ferreira pergunta se o Grand Cherokee LV vai para o Brasil em 2022. A gente não tem essa informação. A Grand Cherokee, o Grand Cherokee deve vir. Mas o L eu não sei, eu acho que não. Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver. Vamos ver os próximos capítulos. E o Jeep... Não, né, Fred? Ele vai ficar muito... Vai contrastar muito aí com o Commander, né? Até a gente olhando assim, na primeira vista, você acaba confundindo, né? É. Eu acho que, por enquanto, ainda não. Jeep Renegade vai vir quando com o motor turbo? Vai ser 1.3 de 150, 1.3 de 180, 1.0 de 130. Valdeci Santos, ansioso, hein? Valdeci, assim como muitos fãs do Renegade e haters também, mas muita gente aqui procura o Renegade. Olha só, acredito que vai ser aí o 1.0 de 130 cavalos. Eu não acredito nesse 1.3 no Renegade. Pelo menos assim, não tem nada oficial. Mas o que eu ouvi falar, que algumas fontes me disseram, é que é o 1.0 turbo. É, deverá equipar o Renegade nas versões aí. Não sei se vai ter uma versão maior com 1.3, tá? Pelo que me disseram, o motor 1.3 turbo vai ser para os carros maiores. Essa é a informação que eu tenho até o último momento que eu conversei. O lançamento do 500 elétrico vai servir não só para divulgar novidades da Fiat, como também no tete-a-tete, se realmente isso acontecer, né? Se for presencial. E aí existe a famosa resenha de bastidor, né? Sem hora para terminar. Que aí, meus amigos, as informações acontecem. Mas vamos ver. Mas Renegade, se vier ainda em 2021, final do ano, mas acredito, todos nós acreditamos, né? Que será em 2022 só, tá? Então, guarda ansiedade. Se tivermos novidades sobre o assunto, traremos aqui na resenha. Boa noite. Jô Dinaldo, aquele abraço. Ele que é fã do Marcelo, do Edvar e do Virão também. Euclides Oliveira, tá aqui. A live tá top. Muito obrigado. Aproveita para convidar um amigo ou um irmão parente. Convida para cá, vem para cá, vem falar de carro com a gente. Um abraço para todo mundo. Era o FCA Fan Brasil também perguntou. Aqui é o Felipe Oliveira, que tem, inclusive, no nosso grupo. Já respondemos, né? Se ia tirar ou não. Eu acredito que o público da SW4 é muito cativo. Vai pegar aí uma pessoa que vai entrar nesse mundo buscando um SUV de sete lugares. Aí, se a gente tiver para oferecer. Porque você sabe que no SW4 é lista de espera pesada. E tá cada vez mais aumentando pelas informações que eu tive. E eu tenho até uma informação de bastidor e que eu tô vendo, né? Meu amigo Ricardo Varela tinha me dito há alguns meses, né? Ricardo, que é da Toro Alex em Monsoró. Que ia aumentar a chegada de SW4 e Halifus. E isso tá acontecendo. A gente tá vendo mais picapes e mais SW4 chegando nas concessionárias. Eitor Casanova tá aqui. O Emiliano tá aqui tirando onda também com o Mirão. Dizendo que a Capivara tá comendo o cabo da internet. Emiliano disse que o 500 elétrico é muito show. Meu amigo David e também o seu sócio Silvio, que tem empresa de energia solar. sonham com um carro elétrico, né? Ele não vê a hora. Euglides Oliveira fez um comentário interessante. Nas praias do Nordeste, Porto de Galinhas deveriam dar um incentivo pros bugueiros comprarem carros elétricos. Entendido. Na verdade, existe até, né, Felipe? Tem até um parênteses fazer isso aí. Existe um projeto, sim, pra poder eletificar a frota. O problema da eletificação é a questão da oxidação. Que ainda tá em processo ainda de melhoria do aspecto de bateria. Que, assim como o polo de bateria convencional, ele entra em oxidação. Então, ele é um fator realmente ainda, vamos dizer assim, ainda pra ser estudado bastante. Pra poder criar um plano de melhoria pra isso. Mas existe, sim, um projeto de eletificação. A Volkswagen até colocou um protótipo pra rodar numa blogueira lá na Califórnia, há uns anos atrás. E existe, sim, esse projeto. E é muito provável que a gente, nos próximos anos, vai começar a ver essa questão das adaptações, né? Existem algumas empresas no Brasil que já estão fazendo a questão da adaptação, da eletrificação dos carros, né? Ou seja, mudando o kit do carro a combustão pra um carro elétrico. Beleza. Tem perguntas aqui sobre o PCD, né? Do Jean Cordeiro. A gente tem vídeo sobre o PCD. Amanhã, eu trago um vídeo novo falando sobre os primeiros... As primeiras montadoras, né? Jeep, Citroën, Peugeot, já se movimentando com bônus especiais, né? A Jeep foi a primeira, inclusive, a lançar, como a gente já imaginava. Com bônus especiais aí, principalmente pro Renegade. O Jeep Compass não entra, como o nosso Jean Cordeiro aqui de Santa Catarina mesmo falou. Ele tá acima, 143,420. Meu amigo, o carro lançamento... Eu acho que a Jeep não vai se pronunciar com o Compass nesse primeiro momento. Acredito que mais adiante, né? Ela não sinalizou nenhuma... Não deu nenhuma pista sobre o Compass ter uma versão PCD. Eu acho que não vai ter, pela procura tá muito alta. O carro que foi lançado recentemente... Enfim, eu acho que não terão. Um abraço, Tiago Negreiros. Aqui mandando aquela vibração boa. Alberone Coelho, boa noite. E Clésio Dantas morrendo de rir. Tá pegando fogo aí em Caicó, Clésio? Hoje já tá por Natal. Tem uma bomba aí. Clésio Dantas tem uma bomba pra soltar em breve. Né? Vou deixar ele soltar aqui. Não vou soltar antes nenhuma. Valdeci Santos vai ver o preço. Não sei o que é. Ah, da moto. Ninguém gostou da moto, rapaz. Não tem um cidadão que gostou dessa moto, meu amigo. Não tem ninguém que gostou dessa moto. Só o preço. Então, qualquer produto... Qualquer produto que... É no estilo pé de boi... É pra gente boa, rapaz. Dizem que a gente era... A questão não é preço, né? Vai vender muito porque deve ser muito barato. Se é muito barato, aí tudo bem. Só que o problema de você fazer muito barato é que vem um concorrente que faz mais barato ainda. Então, sua magia era minúscula. E melhor. É mais barato ainda. Grande. Conta, céu. Diz o nome aí da próxima vez. Ele quer vitória de Santantão. Gosta muito aqui das lives. Estava sumida. A turma de Pernambuco. Comenta aí que eu tô sentindo falta dos meus amigos de Pernambuco, da Bahia. Santo Estevão. Feira de Santana. A turma ali do Ceará. Um abraço pro super André Marinho. Passei 15 minutos no telefone hoje trocando ideias com ele. Abração, meu amigo André Marinho. Primo. Em breve tô aí pra gente tomar aquele suco de laranja. com o baião de dois e na quinta do caranguejo, viu, Edvaldo? Quinta do caranguejo. Nem me fala. Grande Rômulo de Juiz de Fora já recebeu compas. Quem recebeu compas aí, fala pra gente o que achou e tal. Tem muita gente, né? Tá aqui os haters da Toyota com força aqui, rapaz. O que me gusta mais aqui, o Uber faz, o Uber Eats e o iFood, aparece propaganda com prato de caranguejo. Aí eu vou lá, tá. Aí daqui a pouco ele vai andando e ele faz, não entregando nessa sua região, tá? 1.200 quilômetros de distância, 1.500 quilômetros de distância. A propaganda não é da. Aí fica difícil. Um abraço pra todo mundo de Maceió e de Alagoas aí, a turma de Arapiraca. De Marechal Deodoro. Como é o nome daquela cidade, rapaz, que eu tive, que fica ali na beira do rio, Edvaldo? Penedo? Penedo, um abraço pra turma de Penedo. É, é isso aí. Rio da Sonê virá para o Brasil. Por enquanto, não há nada. É o surdo elétrico. Ainda nada confirmado. Lúcio Queiroz de Feira de Santana, tá aí? Os meus amigos baianos estão aqui. A turma de Salvador, aquele abraço. Ah, valeu aqui a lembrança do Rodrigo Pinheiro de Oliveira, hein? O novo compacto da Citroën parece que teve seu lançamento atrasado aí, né? Ele estava na frente, na fila, e teve aí um atraso. E um seguidor nosso aqui, do canal, flagrou o compacto, Edvaldo, todo camuflado em perna. Flagrou não, ele viu, mas não conseguiu fotografar. Quase causou um acidente. Calma, minha gente, tenha calma, viu? Não faça besteira, não, pra mandar o flagra, não. Mas não conseguiu fotografar os nossos parceiros do Mundo Drive, o Bruno Arturo. Tá todo mundo lá em Recife, de olho, pra ver se acha. Acho que semana que vem a gente vai dar uma passada por lá também, pra dar uma conferida. Parece que o C3 Sport, o novo C3, enfim. Esse compacto aí da Citroën está rodando não só em Betim, né? Lá em Minas Gerais, aí na terra onde Edvaldo está morando, em Belo Horizonte, como também aqui no Nordeste. Quem tiver flagras, manda pra gente. Nosso WhatsApp está aqui. Ô, Freire, você sabe que eu tenho uma história interessante? Quando foi lançado o Renegade, eu estava ali na região de Betim, de férias e tal. E toda hora eu vi aquelas mulas, né? Passando ali, eu falei, pô, só pode ser o Renegade. Aí eu tirava a foto, minha mulher às vezes estava dirigindo, eu estava dirigindo e falava, tira pra mim, tira pra mim, tira pra mim. Porque você fica naquela de, pô, eu quero registrar, eu quero mostrar pra galera, né? Aí eu mandei lá pro Marlos, na época. Agora? Eu mandei lá pro Marlos, volta os segredos. E eu ficava todo feliz que ele divulgar, não aceitava. Não aceitava, não aceitava, não aceitava. Diferença de Betim. Não, eu estava na, eu estava em, não, eu estava em, como é que chama o lugar aqui? Ouro Preto. Nhotim. Nhotim, Nhotim. Foi ali, eu estava em Nhotim, de férias, até, foi uma semana que eu passei por aí e tal. Caminho, caminho pra Nhotim. É, eu estava em Nhotim, fui pra Nhotim. E eu ficava na seca, eu fiz várias flagras pra ele, foi muito legal. Só quem gosta de carro, pra prestar atenção, né? Toda vez que eu estou indo pra São Paulo, na rodovia, eu vejo, eu quero, eu já deixo o celular assim pra ver se eu consigo fazer algum flagra da Vox, né? É isso aí, façam como o Marcelo, Zanini, mas só fotografam se estiver parado ou no banco de passageiros, viu? Geralmente eu não faço, porque eu estou em movimento e os carros também estão, não dá pra parar, pra tirar, não tem jeito. Um abraço pra Samo Mamede, na Paraíba, para o Espírito Santo, pra todo mundo, Brasil inteiro. Tem gente na Colômbia, na Argentina, no Uruguai também, eu estou espalhando pra todo lado. E você aí que está curtindo a resenha, curtindo os motores, chama um amigo também pra cá, vem pra cá. Olha só, tem muita gente perguntando aqui, Edva Sousa, Marcelo Ibirão, sobre o 1.3 Turbo Flex Jeep Compass ter a tração 4x4. No lançamento, o chefe da engenharia disse que estava pronto, era só o chefe autorizar, né? Deveremos ter isso em breve, quem sabe em 2022, 2023, mais uma vez, não em tudo de uma vez, né? Tem que vir aos poucos, toda novidade, as coisas boas são... Devemos ter a vir, né, Freire, com o motor 1.3, como a gente estava achando, mas tem essa avalagem um pouquinho, pra poder ter uma entrega mais eficiente. Aqui não. O Atlético acabou de se classificar o Boca Juniors nos pênaltis. Quem? Ah, o Atlético. Sim. O Atlético. Aí. Mas, complementando aí, Freire, a questão do comentário, eu acredito que deve ter, sim, porque eles já anunciaram que vai ter uma possibilidade, só está faltando dar o start, né? Então, eu acho que deve ser uma tecnologia programada, sim, pra um possível lançamento. E a Fiat merece, né? Eu tenho um carro com torque mais leve, motor a diesel é muito bom, mas acontece que é um carro ainda muito pesado, né? E ter uma motorização mais leve, mais eficiente é interessante, sim. Vamos ver, sobre a entrega, teve outra pessoa que perguntou sobre a entrega. A entrega vai acontecer sim, meu amigo. É, come gol aí. A turma do Galo está em festa em Belo Horizonte. É, eu sabia que ele ia levar torcida pro Galo, não. Mas ele mora em Belo Horizonte. Brincadeira, viu? Ele deve estar danado, né? Tá feiteado. Eu só posto por um time. Todos os outros estão se contra. Eu sei, rapaz. Tô tirando conta. Pedi até o racinho. A entrega vai acontecer sim, meu amigo. Mas tá sendo levada, né? Tá aumentando aí a entrega, o prazo de entrega do Jeep Compass. Né? Mas quem pediu antes tá tendo... Tá na frente, na fila, né? Com certeza. Posso até trazer um vídeo em breve sobre esses detalhes. Mas vamos seguir que tá ficando tarde. A boca tá ficando quente. E a fuma está apertando. Porque eu tô aqui desde as duas da tarde. No limite da dor. Nem água tem hoje aqui. Meu produtor. Meu diretor. Não providenciou que sou eu mesmo. Mas vamos em frente. É de Vassosa. E essa crise dos semicondos... Peraí, peraí, peraí. Pausa, né? Sandra, com pausa. Pronto. Vamos falar de semicondutores, Ediva Sousa. Mas antes... Antes, pra Sandra não brigar comigo na hora de cortar. Eu vou mandar um videozinho aqui. Se você aí, meu amigo... Vai comprar ou vai vender o seu carro seminovo. Peça a vistoria cautelar. 7K. É pra você, pessoa física. É você aí. Ah, eu quero vender meu carro, Freire. Eu quero maior valorização. O carro tá primeira. Único dono. Presta atenção nesse recado. Quer vender o seu carro? Saiba por que com a vistoria Certicar você sai na frente na hora de fechar negócio. Com a vistoria Certicar é feito um check-up completo no seu veículo. E você vai ter em mãos um certificado detalhado que assegura a procedência e agrega valor ao seu carro. A supervisão é uma empresa respeitada e consolidada no mercado e o laudo da Certicar é aceito em todo o país. Assim, ao anunciar o seu veículo você terá mais destaque comparados aos outros anúncios. Além disso, se isenta de futuros problemas com o veículo e dá possível má fé do comprador, já que tem um documento que comprova as condições reais anteriores à venda. Veículo vistoriado você despreocupado. Faça a sua vistoria com quem entende do assunto. Acesse o nosso site e compre agora mesmo a vistoria Certicar exclusiva da Supervisão. Um abraço, meu amigo Alex, Alex Filho. Manaus, Brasília e Natal em breve em Belém. Acesse o nosso site e Natal em Belém.